O Auxílio Brasil é o novo programa social do governo federal, de acordo com o Ministério da Cidadania. Responsável pelo benefício, ele integra em um só programa várias políticas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Mais de 14 milhões de famílias que já recebiam o Bolsa Família devem receber o pagamento nesse mês. O Auxílio Brasil, nesse momento, passa a substituir o programa Bolsa Família, que as pessoas já conheciam e que já existem alguns beneficiários, um grande número de beneficiários aqui no nosso município. As famílias, a princípio, elas têm que continuar se cadastrando, têm que continuar sendo incluídas no cadastro único para programas sociais do governo federal. E era justamente essa ferramenta que era utilizada para a seleção para o programa Bolsa Família. Então, não existe um cadastro paralelo para o Auxílio Brasil. As famílias que pertenciam ao programa Bolsa Família, elas vão migrar automaticamente para o Auxílio Brasil. As famílias inscritas no cadastro único continuam obrigadas a cumprir alguns critérios. Então, as crianças, os adolescentes, eles continuam tendo que ter uma frequência escolar mínima, tem que passar pelo acompanhamento da saúde, esse acompanhamento se dá de que forma. As gestantes fazendo pré-natal, as crianças e os adolescentes passando pela pesagem, pela avaliação da altura, avaliação nutricional, conferência do calendário vacinal. E também é necessário que as famílias estejam atentas para a atualização do cadastro. Sempre que é alterada alguma informação sobre a composição familiar, então se é alterada informação sobre endereço, sobre renda, sobre a composição, se algum membro da família mudou-se ou veio alguma outra pessoa, passou a residir com essa família, tudo isso deve ser informado. O valor é recebido em contas da poupança social digital e pode ser movimentado com o cartão do Bolsa Família. De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, a senha do cartão continua sendo a mesma. O calendário de pagamentos, ele continua sendo o mesmo do Bolsa Família, de acordo com o último número do NIS do responsável familiar. Então, a gente começou o pagamento lá em 17 de novembro, com aqueles que têm o final do NIS 1, e segue até o dia 30 com o final 0. O NIS é um número de identificação social. Então, dentro da família, todos os membros têm esse número. As modalidades do Núcleo Básico do Auxílio Brasil são Benefício da primeira infância, contempla famílias com crianças de 0 a 36 meses. Benefício de composição familiar, diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos. Será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. Benefício de superação na extrema pobreza. Se após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza, ele terá direito a um apoio financeiro sem limitação relacionada ao número de integrantes da família. As pessoas que desejam se inscrever para o programa Auxílio Brasil devem fazer o cadastramento na sessão de programas sociais, que fica localizado na rua Aurélio Beraldo Ribeiro, no centro. As famílias que tenham renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários. Essas são as famílias que têm o perfil prioritário para estar no cadastro único. Mas se a família for ingressar em algum programa social, ela pode, mesmo superando essas referências, ela pode estar no cadastro. O cadastro único permite também que a pessoa solicite, dependendo do perfil de renda, que ele ingresse na tarifa social para energia elétrica, tarifa social para água, tem o ID Jovem, que é para desconto em passagem de ônibus e eventos. Os beneficiários do BPC, tanto para requerimento quanto para permanência, eles devem estar no cadastro único. As donas de casa, aquelas que exercem trabalho doméstico, elas também têm a possibilidade do recolhimento do INSS a 5%, que seria a tarifa reduzida, a alíquota reduzida. Para aquelas famílias na linha da extrema pobreza, ou seja, com renda per capita, por pessoa de até R$ 100, não precisam ter necessariamente crianças na composição familiar. Agora, famílias na faixa da pobreza, ou seja, com renda per capita, entre R$ 100,01 e R$ 200, é necessário para ingressar no Auxílio Brasil que existam crianças ou adolescentes na composição familiar. Agora, famílias na faixa da pobreza, ou seja, com renda per capita, Então, umFOG 많이わせar no Auxílio CLS, 味iska, em renda per capita, incluí, sãoե� Bean washing e limpo de Saint Laurent Ál�っ Image Brasil que exist Çadda姐m